Uma maneira de adicionar busca, filtros e outras opções a tabelas e listas. 26 indicações de recursos para VS Code para trabalhar com JavaScript muito bem em 2019. E uma maneira de pegar a paleta de cores de uma imagem programaticamente, descobrindo sua cor dominante e sua paleta completa. Tudo isso agora no DPW Expo. List.js é uma biblioteca pequena e com JavaScript puro, que permite adicionar recursos de busca, filtro e outras opções a listas, tabelas e praticamente qualquer coisa. Aqui um exemplo em que é possível ordenar pelo nome, ordenar pela data de nascimento, ele colocou aqui, e a busca funciona em ambos os casos. Então, ele adiciona isso de três maneiras diferentes. Ele pode adicionar isso de três maneiras diferentes. Quando você já tem a lista ou tabela completa e só mexe com o JavaScript, colocando de uma forma em que você pode adicionar outros elementos a isso. Quando você não tem os itens em si, só tem a lista e ele adiciona programaticamente, e é possível fazer um mix disso. Então, são três modalidades aí que você pode trabalhar. Quando já tem, quando não tem e um mix disso. Aqui, claro, tem um tutorial para você ver como é que é direitinho, como faz a coisa. E a API da lista em si, o que você pode fazer, as opções, propriedades, métodos. Você dá uma olhadinha e vê direitinho como faz cada coisa. E até a API de item, também muito útil para você fazer o que for necessário no seu projeto. Também um FAQ, para você ver o que pode ou não pode fazer, as principais dúvidas. E, claro, você pode ver alguns exemplos aqui no List.js. Recomendado por ser bem pequeno, prático e direto ao ponto. Este artigo indica 26 tools, 26 recursos, ferramentas de JavaScript para se trabalhar com VS Code em 2019. Então, é uma lista bem interessante aqui. Começando com snippets aqui. Ele dá um exemplo do que pode fazer. Um pouco mais abaixo, encontramos melhores comentários. Ele marca aqui comentários que são possíveis de serem aprimorados. Colocando aí cor, dependendo do carácter que você coloca. Tem também, este daqui eu utilizo no meu dia a dia. Ele dá uma colorizada. Ele colore os pares de brackets que encontra. Isso daí facilita bastante, né? Para que se encontre quando tem um código mais extenso, onde começa e onde termina. Aqui indicação, inclusive, de temas. Style link. Enfim, é uma lista bem interessante. A gente vai colocar aí o link na descrição. Acompanhado também do nosso próprio artigo com recursos para VS Code. Dê uma lida nos dois e com certeza você vai encontrar excelentes recursos para se trabalhar com o editor. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força. E também se inscreva. E ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. Color Thief, ou ladrão de cores, né? Pega uma imagem e coloca. Ele apresenta para a gente qual é a cor dominante daquela imagem. E também dá a sua paleta de cores. Então, por exemplo, uma outra imagem aqui que ele coloca como exemplo. A cor dominante é esse verde. E temos aqui todas as cores presentes na paleta dele. Mais um exemplo. Aí está. E ele permite até colocar aqui uma imagem. Quando olhamos no código aqui, no próprio GitHub dele, ele disponibiliza o link. Vemos que é bastante simples. Simplesmente usamos os métodos que ele próprio coloca, ele próprio oferece, colocando algumas opções do que se deseja fazer. Então, se a necessidade é obter cores ou paletas de cores completas a partir de imagens, Color Thief com certeza é uma opção a ser considerada. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo. E aí E aí E aí